CBDC russa até 2025, o que está acontecendo com o rublo digital? Então, para quem não sabe, a moeda russa já foi anunciada, isso, salvo engano, entre 2020 para 2022, e os planos agora ainda estão rodando, o que acontece é que não se fala muito nisso, e esse assunto não deu muita continuidade, isso porque a gente viu aí a ofensiva da Rússia contra a Ucrânia, então o centro das notícias quando o nome é Rússia é outro, e outra coisa, se eles começam a falar muito aí, a nossa CBDC, a nossa moeda que será lançada e tudo mais, o pessoal vai vir com o zoião grande e vai falar assim, ah, vamos boicotar aí a moeda da Rússia porque ela está atacando a Ucrânia, não sei o que e tudo mais, então eu acredito que o desenvolvimento está acontecendo de forma inclusive bem avançada, eu acredito que eles vão cumprir o papel aí de entregar essa moeda e ela estar valendo e rodando 100% até 2027, provavelmente com os primeiros testes em 2025, e cara, 2030, tá, 2030, e presta atenção nesse ano, porque existem várias agendas mundiais aí que estão para se cumprir em torno disso, 2030, muito provavelmente, veremos aí moedas digitais sendo utilizadas no mundo todo, tanto CBDCs quanto criptomoedas em forma de sistema de custódia, né, aquele negocinho que eu já falei em vários outros momentos, né, a empresa guarda para você, guarda, e você transaciona só uma imagem que aquela empresa lá vai administrar, né, é mais ou menos como se fosse o sistema bancário de hoje, né, você, quando você transfere 100 reais para uma outra pessoa, não é literalmente 100 reais que vai sair da sua conta, quanto caminhãozinho vai levar aquela nota de 100 até o banco da outra pessoa, não, o que você tira, o que acontece é um número que muda na sua conta e um número que diminui na sua conta e um número que aumenta na conta da outra pessoa. Então, em breve teremos aí moedas a nível mundial, nós teremos o uso das criptomoedas, e, pós 2030, acredito eu que daí veremos aí o, enfim, o controle mundial, esse novo sistema vai emergir, e quem sabe teremos a grande moeda mundial já rodando para que haja um só sistema que controle tudo estruturado por camadas, assim como muitos previram, assim como Olavo de Carvalho já falou, assim como o escritor Alexandre Costa também já apontou, assim como está também nas previsões da Bíblia, né, em que a gente vai ter uma só religião, uma só moeda, provavelmente, coisas assim que estão descritas ali no Apocalipse, mas essa é a tendência mundial, você acredita, ah, eu não acredito em Deus, cara, mas é só você olhar para as coisas que estão acontecendo. Então, no mínimo, se você não acredita no que está escrito na Bíblia, você tem que reconhecer que é uma coincidência muito grande, mas o mundo todo está seguindo nessa direção, tá bom?